Oi meus amores, tudo bom gente com vocês? E aí, como que vocês estão? Me conta, o vídeo de hoje é o vídeo que vocês amam, que é salada, salada de restaurante Já tem mais de 100 vídeos de salada aqui no canal e eu trouxe hoje mais um diferente que eu nunca fiz pra vocês fazerem, tá bom? Espero que vocês gostem, vamos começar Meus amores, ontem eu recebi no meu Instagram mais uma mensagem, todo dia eu recebo, graças a Deus, de uma pessoa falando assim Bruna, assistiu o seu curso de saladas, fiz meu currículo igual você falou, fui atrás e consegui um emprego e agora eu sou saladeira Graças a Deus, gente, isso é uma realidade muito bonita que eu fico muito grata e muito honrada Se você não sabe, a gente fez um curso de saladas gratuito aqui no canal, com o intuito apenas de formar pessoas que estão desempregadas pra entrar no mercado de trabalho Então assiste lá as 30 aulas, pede o seu certificado e vai à luta, tá? Procura um emprego, eu tenho certeza que você vai conquistar Só que gente, conseguir um emprego não é suficiente não, né? Agora a gente tem que se manter no emprego, porque conseguir emprego é fácil Mas e se manter lá? Então tem que estar todo dia buscando um vídeo novo, todo dia você assiste dois vídeos aqui do canal, ó Pra você ter uma ideia diferente pra você fazer no outro dia aí no seu trabalho, tá bom? Então amanhã você vai surpreender o seu chefe fazendo essa saladinha que a gente vai fazer aqui hoje Você vai pedir ele pra comprar duas maçãs verdes, dois kiwi, um pé de alface roxo Aqui minha mãe já picou a maçã pra adiantar e vai picar outra pra mostrar pra vocês como que é Porque é importante, viu? O modo de você picar Então esteriliza a sua maçã, lava bem lavadinha E aí você vai tirar só o miolo dela, a casca não A casca que dá o gosto da maçã e que é fonte de fibra A gente vai deixar Gente, a maçã verde, ela fica mais legal E ela é muito gostosa, né? Mas se não tiver, pode ser a maçã comum vermelha também Que é mais barata, né? Às vezes em restaurante a pessoa costuma comprar o que tá mais em conta pra ter um lucro maior E eu entendo Mas olha só, são apenas duas maçãs Então talvez seu chefe aí consiga comprar pra você poder fazer Mas se ele não comprar, faz com a outra, tá? Dá certo também Primeiro, gente, você separa todos os ingredientes Porque a maçã, ela preteia Então se você picar a maçã pra depois ir lá ver onde que tem o creme de leite Aonde que tá os outros ingredientes Aí sua maçã vai ficar escura e sua salada vai ficar feia Então separa tudo e depois só que você pica a maçã Pica a lasquinha fininha, viu? De modo que ela não quebra Fica inteirinha, mas de modo que fica fina Porque senão fica desagradável e não rende E olha só, duas maçãs, como que rendeu Meus amores, picou a maçã? Nós vamos acrescentar nela uma caixinha de creme de leite De 200 gramas Sem o soro Vou colocar duas colheres de sopa de uva passas Aqui eu tô utilizando a escura Se você tiver aquela clarinha, pode colocar também Que fica gostoso e fica bonito E vou colocar também um terço de molho de hortelã Minha mãe lavou ele, picou bem pequenininho Olha ele ali Tem que picar pequenininho, tá gente? Tira os talos e pica mais as folhinhas Fica muito refrescante essa salada, viu? Ela fica meio doce Pra quem gosta de uma salada mais doce Mais leve E vamos colocar também Uma colher de sopa de mel Se você não tem, pode fazer sem também E se você quiser trocar Você não quiser colocar o mel Você pode tirar o creme de leite E colocar um copo de iogurte natural O iogurte já é mais docinho E aí não precisa Mas como o creme de leite Ele não tem sabor Ele é neutro Então é importante colocar o mel aqui Aí mistura bem E por último a gente vai colocar o kiwi Não coloca o kiwi agora Porque se você misturar Ele vai quebrar tudo Porque ele é mais sensível, né? Kiwi são duas unidades apenas Bem firmes Tem que comprar aquele kiwi que tá bem durinho Compre aquele kiwi que tá mais molinho Passado não Porque senão você não consegue picar ele A minha mãe picou o kiwi No mesmo sentido que ela picou a maçã Tá? Importante também Quando você estiver fazendo um prato Tenta cortar os alimentos Sempre no mesmo sentido Olha só Igualzinho ela cortou a maçã Ela cortou o kiwi Aí vai dar aquela padronização Aquela profissionalismo na sua salada Gente, olha que salada fácil Fácil, rápida, gostosa Diferente Pode fazer aí no seu restaurante Tá? Seus clientes vão aprovar Porque eu fazia lá no meu Então tenho certeza que pode fazer aí no seu também O alface roxo Aqui eu escolhi o alface roxo crespo Minha mãe deixou ele de molho Esterelizou Lavou Tudo bonitinho Igual eu mostrei pra vocês No curso de saladas Tem uma aula lá Que eu falo das verduras de folha Eu mostro como que estereliza Como que você faz pro seu alface Não ficar murcho Não ficar preto Vou deixar as aulas de salada Aqui no final pra você poder assistir Tá bom? As três primeiras Aí se você gostar Você continua o curso É um aprendizado que eu tenho certeza que Vai mudar a sua vida Tá? Até mesmo pra casa Coloco o kiwi Mistura E pronto Meu alface aqui Eu vou colocar ele em volta Da minha vasilha toda Não vou picar E depois eu vou colocar Minha salada no meio Importante a aparência Quando a gente tá fazendo salada Em casa também é importante Mas quando a gente tá fazendo Pra vender Principalmente Porque o cliente vai olhar E vai ter vontade de comer E isso é muito importante E aí O que que acontece? O gosto também tem que tá bom Porque não tem nada pior Que você sentir vontade De comer uma coisa Aí você come E se decepciona Então o cliente Ele tem que sentir vontade De comer a sua salada E na hora que ele comer Ele tem que ficar satisfeito Com aquilo que ele tá comendo Tá bom? Que aí não tem erro Né? Sucesso garantido Concorrência tá grande Gente, pandemia fez muita gente Desanimar do próprio negócio Então a gente tem que ter criatividade Eu sempre tinha muita criatividade Lá no restaurante Todo dia eu tava Buscando uma receita diferente Assistindo programas de culinária Lendo livros E aí agora eu tô aqui Passando tudo que eu aprendi pra vocês Olha como que o alface roxo Ele deixa o prato bonito, gente Aumenta a nossa vasilha Olha só Eu acho que esse alface É um dos mais bonitos Que ele é verde e roxo Tá? Então eu acho que ele é lindo E olha o contraste da maçã verde Com o kiwi também Faz desse jeitinho aqui Que vocês vão arrasar Tá bom? Deixe seu alface escorrer bem Não coloca o alface com água Porque senão a água do seu alface Ela vai escorrer pra sua vasilha E vai misturar com creme de leite E vai ficar aguada a sua salada E vai ficar horrível Não deixe seu alface escorrer bem Tá bom? Pra você colocar ele aqui Meus amores Uma dica Pica a sua maçã E o seu kiwi É já geladinho Coloca eles na geladeira antes O seu creme de leite também Que aí você vai fazer uma salada Vai ficar bem geladinha Que essa salada aqui Ela é boa gelada Tá bom? Então deixa tudo na geladeira aí Kiwi, maçã e creme de leite E aí gente Essa salada aqui É uma das que você tem que fazer Por último Tá bom? Então às vezes você fica empolgada Fala assim Ah vou fazer essa salada amanhã Lá no restaurante Onde eu trabalho E aí já chega e já faz Aí não vai ficar gelado A maçã vai escurecer Até na hora de servir o almoço Então faz primeiro o vinagrete Primeiro o tomate A cenoura A beterraba E deixa essa saladinha aqui Pra você fazer uma das últimas Tá bom? Ó espero muito que vocês tenham gostado Da aula de hoje Se tiver gostado Deixa o seu like Deixa um comentário aqui embaixo Pedindo qual outra salada Vocês querem ver Que ainda não viu aqui no canal Que eu acho que tem bastante Mas não tem todas Ainda tem coisa pra gente fazer Comenta aqui embaixo O que você tem dúvida Às vezes eu já fiz Mas você continua com dúvida Pode pedir Que aí eu faço de novo Tá bom? E tiro as dúvidas de vocês Gente, essa salada aqui Olha só Vai servir pra uma outra ocasião também Combina muito com o tempo Que a gente vai começar agora Que é a quaresma A época da páscoa Salada de maçã com ovo pastas Combina muito com peixe Tá bom? Então é uma ótima opção Pra você fazer aí na sua páscoa No seu almoço de páscoa Com a família também Tá? Muito obrigada Pela sua companhia aqui hoje Que Deus abençoe você Sua família e seus negócios Faz aí na sua casa Tira bastante foto E manda pra mim Lá no Instagram Que eu tô esperando Um super beijo Clica aqui em compartilhar E manda lá no grupo da família Pra você poder ajudar aqui o canal Muito obrigada então Gente, fiquem com Deus E até o vídeo de amanhã Tchau